Exatamente isso, Léo Carvalho. Essa semana é comemorado o Dia Mundial da Internet Segura. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos para um bate-papo o professor de informática aqui do IFG de Jatai, Runei Lopes Lima. Runei, primeiramente, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, é um prazer. Vamos começar esse bate-papo com a gente falando sobre senhas. A gente sabe que a acessibilidade da internet hoje às vezes se torna um problema. Quais são os problemas mais enfrentados com relação às senhas hoje, principalmente em redes sociais? Júlio, o principal método de segurança na internet, não tem jeito, ainda é o uso de senhas mesmo. Não tem outro método mais eficiente que isso. A gente tem algumas dicas na criação de senhas que são eficientes, a gente costuma passar. O principal problema da senha hoje em dia é que as pessoas talvez insistem em usar senhas sequenciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, enfim, ou 10, 20, 30, 40. E esse tipo de senha são as primeiras tentativas que os atacantes que queiram invadir a privacidade de alguém vão tentar. E inclusive por quê? Porque essas senhas vêm de padrão em dispositivos de fábrica. Então a primeira recomendação que a gente faz é trocar nos dispositivos. No caso da rede social, jamais utilizar uma senha sequenciada. Agora com relação a usar a mesma senha por muito tempo, existe também um certo risco nisso, né? Sim, há necessidade de fazer essa alteração da senha com alguma periodicidade, né? Em todo tipo de senha que você vai utilizar. Há uma recomendação de que talvez em 6 em 6 meses, dependendo do conteúdo que você está protegendo daquela senha, né? Vai haver uma maior frequência na troca da senha, tá? De 6 em 6 meses ou de ano em ano fazer a alteração. Agora existe algum risco para quem costuma anotar as senhas em algum papel ou coisa do tipo? Muito risco, né? A gente recomenda não fazer nenhum tipo de anotação. É muito difícil hoje em dia, você está lidando com tanta senha para proteger tanta coisa, né? Algumas pessoas utilizam do artifício de anotar essas senhas em celulares. Esse celular pode ser roubado, enfim. Então a dica é jamais armazenar isso no meio externo. Tentar de alguma forma criar regras na hora da criação de senha. Estabelecer algum conjunto de regras para que você possa memorizar essa senha. Isso. Agora um problema enfrentado muito frequentemente na internet com relação a contas é sobre os hackers. Qual que é a avaliação que você faz disso atualmente na internet hoje em dia? Olha, hoje a internet já está crescendo muito, o uso é muito mais frequente. As pessoas estão se sentindo cada vez mais seguras em fazer uso da internet para fazer alguma transação de compra comercial ou inclusive usar o banco através da internet. Então aumenta o risco. Mas também nós temos algumas dicas, alguns recursos para nos proteger. É o uso de antivírus sempre atualizado no computador. É utilizar ferramentas de firewall, usar o navegador apropriado, um navegador que seja recomendado, que tenha um histórico de segurança, verificar sempre se um cadeadinho verde aparece no cantinho do site, porque tem uma entidade terceira que pode certificar que aquele site é seguro. Você me falava também sobre a preocupação com dispositivos móveis. Em que consiste essa preocupação hoje em dia? Sim, o perigo hoje em dia é porque o dispositivo concentra todo tipo de informação, rede social, conta bancária, enfim. O dispositivo está se tornando um meio de você guardar tudo sobre a sua vida. E quando você perde esse dispositivo, as pessoas hoje já estão refletindo. O problema não é perder o dispositivo, é o que está lá dentro. O risco que tem dessa informação ser acessada. Então, sempre utilizar a senha na tela, é muito fácil a pessoa desbloquear o celular e ter acesso direto às informações. Então, o primeiro passo, usar a senha na tela. Assim que você adquirir o dispositivo, você instalar um aplicativo de localização remota para esse dispositivo. Por quê? Se você perdeu, se você for roubado, você pode chegar em qualquer computador, acessar a sua conta daquele aplicativo, pode localizar o dispositivo, você tem a opção de fazer ele tocar com alguma mensagem de bloqueio. E você tem a opção até de apagar todos os dados, resetar tudo, para não correr o risco de alguém acessar as informações e fazer o mau uso. Agora, para finalizar, o que você deixa de dica que você acha que é muito importante, que todos tenham conhecimento com relação à internet? Olha, a dica, na verdade, é da criação de senha mesmo. A gente, no final das contas, a coisa fecha em cima de senha. Então, sempre fazer combinações com letras, com números, caracteres especiais. A gente dá dica aí, por exemplo, para você escolher uma palavra como senha. Vamos supor, teste. Troque as letras S pelo número 3, que tem o mesmo formato. Troque o S pelo símbolo cifrão. A senha vai continuar tendo sentido, mas vai dificultar para que alguém descubra. Faça combinações com maiúsculas, minúsculas. Senhas de, no mínimo, 8 caracteres. Essas são as dicas.